Sr. Presidente Edson Moreira, Srs. Parlamentares, sua tribuna para fazer os nossos cumprimentos a dois municípios da região central do estado de São Paulo, município de Tirapina, onde fez o seu aniversário de emancipação política, 82 anos, prefeito José Maria Cândido, e que vem fazendo um bom trabalho na medida do possível, foi reeleito agora e fazendo um bom trabalho. Os presentes na solidariedade do ato cívico, cumprimentando aqui toda a população, as autoridades, enfim, todos os nossos amigos da cidade de Tirapina e também o município de Corumbataí, Corumbataí também fazendo o seu aniversário de emancipação política, prefeito Leandro, quero saudar aqui todas as autoridades do município e também a população de Corumbataí. Tivemos também vários eventos ali na região e é claro que o assunto que tem é sobre a reforma previdenciária, a reforma que está aí, aqui como outras reformas que nós teremos, a trabalhista, a previdenciária, a política e a reforma tributária. São discussões que estão em andamento, preciso discutir muito mesmo, discutimos já com o relator Arthur Maia, com o deputado Rogério Marinho, relator também da reforma trabalhista, temos que avançar, mas é claro que isso tem que ser avançar, mas dentro de uma certa parcimônia e dentro de algumas questões que são tão importantes quanto a própria reforma para o governo. Nós entendemos que na bancada do PSTB nós já colocamos algumas posições para que essa reforma da Previdência possa ter o nosso apoio na nossa bancada. Do jeito que está, ela fica muito difícil de ser aprovada aqui na Câmara dos Deputados, por isso precisa ter algumas alterações, como também as outras reformas. Na reforma tributária nós vamos ter aí um entendimento entre todos os estados para que não prejudique mais uma vez o nosso Estado de São Paulo. Vira e mexe o Estado de São Paulo, no fim, ele complementa muito as receitas da União, o orçamento da União e, em detrimento até de outras questões, às vezes recebe muito menos do que seria justo para dar continuidade na saúde, na educação, nas nossas universidades e até nas nossas... Só para terminar, senhor presidente, das nossas estradas. Por isso é importante uma boa discussão entre o CONFAS, entre todos os secretários da Fazenda, para que possamos ter aí um entendimento entre outros estados onde o prejuízo não pode ser apenas nas costas de um Estado só, um Estado ou de alguns Estados em detrimento de outros. Nós entendemos também que o governo federal ele vem tentando algumas economias, fazendo, e eu deixo aqui também para que a Caixa Federal, através do seu presidente, venha fazendo aí algumas economias, talvez algumas agências possam ser fechadas. Eu peço que na parte de marketing também possa rever a questão da publicidade para vários times de futebol. Se a Caixa está com muitas dificuldades, não dá para ficar patrocinando centenas de times de futebol também, principalmente no futebol profundo.